How Sejas, tente outra vez Beja, beja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Vai, tente outra vez Beba, beba, pois a água viva ainda está na ponte Ei, você tem dois pés para cruzar a ponte Vai, tente outra vez Tente, tente Levando sua mão sedente, recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Não, 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 não Veja, veja, veja E não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Vai, tente outra vez Não, 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 não